Eu vou te obrigar a brigar aqui, dar um prazer E não tá bom pra mim, negada já percebeu Que quando eu sorri e sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque eu te desejo Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Vou terminar, cada um por ser Um ponto final Às vezes ao começo não tem Melhor tem que não tem mais Que é a pele e a dor São duas coisas que não tem, que é o pior Melhor tem que não Que é o meu por ser Um ponto final Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Então não tem nada a ver com a nossa vida Melhor termina Cada um por ser Um ponto final Antes de já o começo e não o fim Melhor termina Não tem mais Não tem mais Cantei amor Cantei amor Não tem mais Não tem mais